Viu o que aconteceu? Pô, trocou de número. Se não trocar, eu tenho certeza que ela ainda vai te pegar. Com vontade de entrar na faculdade de arte, mas quer falar com a Shirinha antes de fazer isso. Tá bom, pai. Eu acho que vou falar que a primeira resposta é a que mais se aproxima... Isso? Vou sim. Pelo menos desse jeito, não tenho que lembrar toda hora que meu casamento foi uma mentira. Nos próximos capítulos de Força de Mulher, Barra vai acabar mexendo novamente no celular de Sarpy. Porém, desta vez, com mais calma, ela irá ver as datas das mensagens, o que tinha passado despercebido antes. Eu não acho nada! Eu sei ou não sei? E um momento chocante para a personagem. Ela vai ver que as mensagens são após a possível morte de Sarpy. O que fará a mulher ficar em choque, ao perceber que Sarpy está vivo. E claro, o reencontro seria inevitável. E Barra se encontra com Sarpy e sua esposa Pyrrho. Ela ainda não sabe de toda a verdade. E claro, está com um ódio de Sarpy. Eu Bee M note do que Sarpy está vivendo atrás de Sarpy. Eu não sei.